Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como configurar o cabeçalho transparente no seu dropship pela Shopify. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será, então, aberto a página de temas e aqui nós, então, teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então, iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será, então, aberto a página de edição do nosso tema e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral. Vai ter a opção em cima, chamado cabeçalho. Nós vamos clicar no botão escrito cabeçalho. Após clicar, será aberto a parte de edição do cabeçalho no lado da direita. E agora, nós iremos abaixo até o final, onde aqui no final vai ter escrito CSS personalizado. E nós vamos clicar e será aberto uma aba de edição do CSS exclusiva para o cabeçalho. E o que vamos fazer a seguir é acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição. E aqui tem o código para você deixar o cabeçalho transparente no Shopify. Então, você vai acessar essa página, vir na opção script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Basta clicar. Depois disso, podemos voltar para o Shopify. E aqui nós iremos, então, no campo CSS personalizado e dar um Ctrl V para colar. Após colar, automaticamente o cabeçalho vai ficar transparente, que ele também vai descer um pouquinho para ficar na altura do próximo bloco e do banner. Algumas configurações adicionais. Depois de deixar o cabeçalho transparente, se você descer a página, ele vai acompanhar o tempo inteiro. Se você quiser deixar assim, ótimo. Porém, se você não quiser, você vai subir um pouco a parte de edição do cabeçalho. Vai vir na opção cabeçalho fixo. Por padrão, ele vem na rolagem da página para cima, porém, ele acaba ficando sempre. Então, a gente vai alterar para nenhum. E após alterar para nenhum, agora, se eu descer o cabeçalho, vai ficar apenas em cima. E também tem a opção da linha, que fica aparecendo. Se você quiser, você pode deixar essa linha. Ou pode desmarcar a opção exibir linha separadora. E não vai aparecer mais a linha separadora, ficando, então, o cabeçalho totalmente transparente e sem nenhuma divisão. E ele vai ficar, então, no topo da página. E após fazer essas alterações, basta a gente vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E agora, com isso, você já conseguiu deixar o cabeçalho da sua loja transparente corretamente aqui no Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.